Ah é? Eu não sabia! Mas tem programação sempre? Claro! Começou já! Começou? Calma que a Mônica tá... Oi pessoal da TVEK! E aí pessoal! Nós voltamos de volta! Voltei de volta! Estamos de volta! Voltei de volta! Aqui em Flores da Cunha pra mostrar um mega evento que tá acontecendo hoje aqui, como vocês podem ver já tá aqui, o pessoal já tá assim... Milhões de fãs se aglomeram aqui em frente à praça do centro da cidade Para! Nós vamos apresentar hoje pode voltar aqui pra nós aqui o que que vai acontecer hoje aqui em Flores, Matheus? É o casamento do século! O casamento real da princesa Kate e do príncipe William Eu acho que a princesa já deve estar chegando a qualquer momento aqui Tu viu que o príncipe, ele é careca aqui ele não tem o coquinho Se o coquinho ele tem, mas ele não tem cabelo tipo, ele é príncipe e ele nem consegue pagar, né? O próximo! Coitado! Enfim, vai ser aqui na igreja matriz de Flores da Cunha daqui a pouco o pessoal já tá se agilizando o dia nossa senhora diretamente de Londres já tem esquema de segurança mostra o esquema de segurança nós já vamos lá ver como é que tá essa situação é o povo tá se aglomerando aqui em Flores da Cunha ó, já não tem mais espaço todo mundo balançando suas bandeirinhas isso e babanando e nós somos o único canal de televisão que vamos transmitir ao vivo vão ser 2 bilhões de pessoas no mundo inteiro assistindo isso mas eu fico famoso muito famoso olha viu então tá pessoal a gente vai agora pegar alguns depoimentos do pessoal que tá aqui acompanhando a cerimônia acompanhando e tal e aí vamos mostrar pra vocês certo eu estou à lado de mim esse é um momento tão fáshoso que eu não posso te dizer Sarah Burton teve o ano mais extraordinário porque realmente tragicamente nós perdemos Alexandre McQueen há mais um ano atrás ela tinha que ir embora ela estava trabalhando 1936 French Chantilly Lace combined with English Cooney Lace e Waterpad e tu como manicure real queria que tu contasse tua experiência como é que foi e tal como é que foi pintar as unhas da princesa é como foi pintar as unhas da princesa ela é uma pessoa muito delicada de bom gosto classe sim, claro como foi como foi mais que cor que ela pintou as unhas? ela foi com uma rendinha básica essas pessoas sem graça olha não gosta de cor tinha que ser tudo muito discreto muito e ela estava muito nervosa? não ela estava calma acho que ela tomou um vidrinho de água de melissa e tal coisa assim né então ela estava bem calma né falou da minha mãe que estava muito feliz né de ser uma condessa agora é condessa ou é? sei lá ela é rica ela é o que importa é que ela é rica é duquesa é duquesa é duquesa de não ser das plantas é duquesa ela é milionária bilionária sim é isso que importa ela é o que ela quer é pronto boa que ela não precisa trabalhar muito obrigada muito de nada agora você com exclusividade TVEca ai meu Deus pois é isso estamos aqui no banheiro real olha só que chique muito chique o que a gente se arrumou foi aqui olha aqui e esse foi o vaso que a gente usou o vaso que a gente usou aqui aqui esse é o vaso real daqui esse é o trono não esse é o trono que veio ainda esse é o real e esse é o trono esse é o trono do William é o pessoal come melhor né que tensa uma pirueta duas piruetas bravo bravo super piruetas ultra piruetas bravo bravo salta sobre a arquibancada e tomba de nádio pessoal eu tenho que falar alto a gente está aqui na sacada real onde vai acontecer o beijo real daqui a poucos instantes o beijo mais esperado por todos aqui o primeiro beijo público dos dois vai ser nessa sacada é o primeiro beijo isso e vai ser aqui a gente está aqui com exclusividade é um lugar super chique como vocês podem ver dá um look aqui ó com acabamento assim 100% em mármore e com a gata de passarinho 100% textura melhor coisa assim e tal e aqui vai ser o beijo real que nós vamos acompanhar a pessoa quase caiu daqui a pouquinho tem um fã aqui atrás de nós tem um fã aqui que está né já aqui um pouquinho isso aí o fã quase se desesperou a hora que ele viu a gente que ele achava que nós éramos a princesa o príncipe e a princesa é nós nós não somos boa enquanto Lady Kate e príncipe William isso Lady Kate é tá mais pra isso aí tá bom que não mesmo com toda a sua organização qualquer profecia é muito arriscada né inclusive os filhos do príncipe Charles o príncipe William e o Harry foram chegados na duquesa da Cornualha é verdade ela aconselhou deu vários conselhos a própria Catherine que adquiriu a cabina de lima completa legitimidade mas ela faz hoje completamente parte desse cenário que era inconcebível eu não sei quantos anos atrás então acho que vai ter outro beijo aí está agora um pouquinho mais demorado sem dúvida aqui no casamento real é tão chique Matheus é tão chique mas tão chique que tem até a internet Wesley Wesley no ar Wesley no ar Wesley é e daí vocês podem as pessoas podem twittar se vocês quiserem vir só chegar aqui e começar a twittar quem tem iPhone é lógico né quem é pobre já twitta do iPhone dos outros como tem gente aqui no carro que a gente vai mostrar pra vocês a gente vai tá ó agora vamos fazer um aquele negócio de comer escondido assim ó coisa meio marginal aí a gente vai passar e a nossa câmera vai tá ligada tá? vamos indo lá isso vamos lá marginal é tu Matheus? querido? eu não tenho conduta marginal nenhuma as pessoas de farrapilha vão achar close close naqueles que estão usando armas aí fica paradinho aí como vocês podem ver a pobreza é tanta né que enfim é só um casamento real que é chique é pomposo né as pessoas pobres já tem que estacionar carro pra pegar a internet Wesley de grátis né porque não tem dinheiro pra pagar né não tem casa acontece né nas melhores famílias nas reais nas não reais nas bregas como é o que tá passando esse aqui é o peça móvel a Kate decorou as árvores tu vê que tem um os familiares já estão chegando né as pessoas muito do bem tudo da parte da família dela né estão chegando já estão aqui e tal né e é isso aí pessoas bem bonitas tu vê que a vestimenta bem própria né pra ocasião a caráter exatamente isso tu vê que o corte do cabelo é um corte que tá na moda né todas essas coisas reais né esse pessoal da Inglaterra é show de bola tem até pessoal que não é real aqui presente olha olha o lance olha o pessoal não real esses são os mortos que o William vai fazer vai bater continência e a Kate tem que baixar a cabeça porque ela é uma uma mulher é deve ser uma mulher é a Diana não olha como vocês podem ver já tem um fã alucinado ele tá muito alucinado desde ontem ele tá acampado há sete dias aqui ele tá alucinado como vocês podem ver olha a expressão corporal facial dele corporal né de como ele tá surpreso como ele tá emocionado de estar aqui no casamento real olha os motoqueiros passando o pessoal já tá se acumulando olha as motos reais aí olha é o esquema de segurança é é segurança já passando pra ver se não tem nenhum terrorista nem nada é isso aí pessoal olha só qual é o caso qual é o caso estamos aqui de aboatos aboatos uma bomba eu ouvi falar estão falando aqui na cidade que a Kate teve que antecipar o casamento dela porque ela estava grávida olha veja olho no lance olho no lance quem é que aprendeu a filmar assim será não sei pessoal o casamento foi muito lindo foi chique muito bom muitas pessoas com aqueles chapéus assim daquela coisa assim que eu acho ridículo mas é que eu sou meio colônia então aquilo lá é chique né eu não entendi nada eu não entendo nada eu sou colônia mas foi muito chique mas foi aqui em flores né e só por isso já é um mega evento agora o pessoal já tá se dirigindo agora aqui pro palácio de Bucklingham pro palácio da onde? de Bucklingham de Bucklingham e tu sabe que me disseram que o rei e a rainha sei lá se existe ainda mas o príncipe e a princesa gostam tanto da Kate que até colocaram o C o C de Kate o C de Kate aqui no castelo de Bucklingham de Bucklingham e daqui a pouco o pessoal tá chegando pra uma recepção me disseram que vai ter pra uma das festas mil festas é parece que vai ter cachorro quente cajuzinho vai ter um monte de coisa nós não fomos convidados por isso pede moleque mais de quinhentos mil cocretes muitos cocretes parece que vai ter catupiry no meio sabe aquele bairro e bom e muita champanhe e jogam vinhos e giram taças se der muita champanhe muito vinho porque aqui é terra do vinho né então tem que ter vinho me disseram que encheram a piscina de vinho também olha só que chique né muito sensual a pessoa vai ficar depois todo mundo vai se jogar na piscina de vinho e vai ser muito legal se der certo a gente vai mostrar essas imagens se não der vai ficar pra uma próxima oportunidade né é eu queria aproveitar porque já que a gente tá aqui no castelo é um ambiente assim bastante modesto bem modesto eu queria encerrar mostrando a casa onde o William e a Kate vão morar mas eu não exclusivo TVEca é exclusivo ninguém sabe lá ta protegido mas a gente vai dar um jeito de entrar né e é um lugar bastante simples bastante modesto a gente ficou sabendo hoje pelo nosso ponto que eles vão morar lá por dois anos por dois anos por dois anos vamos ver se nós vamos conseguir mostrar porque agora ta escuro e a nossa luz assim é é né então vamos tentar ir lá mostrar a gente vai lá vamos tentar achar uma luz pra mostrar pra vocês oi esse é o cachorro real curti várias nós estamos caminhando em direção ao banquete real e essa era a academia que a Kate pra ficar em forma ela fazia isso ó isso e agora a gente também né como a gente vai participar do banquete real a gente tem que é como é que é queimar umas calorias 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 nem sei porque sabe né isso aqui é muito louco é olha só que interessante isso aqui chegamos agora então na futura casa do príncipe e da princesa como vocês podem perceber que alguém ta na frente do farol ai olha nossa luz ai como vocês podem ver aqui tem bicho é uma coisa é é uma arquitetura tu já cheirou isso tu já cheirou isso? pô jeff quando tu fuma fuma sem o troço aqui que cheio de cigarro tá enfim essa é a casa aonde o Kate e a William vão viver vão isso que a gente nem bebeu ainda são aqui que é aqui que vai acontecer a noite de núpcias é aqui que vai acontecer tudo lua de mel eles vão passar as férias aqui porque eles não tem dinheiro pra ir pra tipo sei lá pro Brasil pra Salvador tirar as férias e daí é aqui como vocês podem ver é uma arquitetura a gente vai falar daqui a pouco bem moderna daqui a pouco a gente vai falar com a arquiteta que projetou essa casa meu Deus e intenso esse aqui é um segurança real que ta passando pra ver se tá tudo certo se só nós estamos aqui que a gente é a única imprensa isso eu acho assim ó que eles vão lançar moda com essa casa com certeza porque é uma casa assim que eu nunca tinha visto na vida a não ser em flores da cunha porque aqui né tem coisas que só flores faz por você vamos dar uma olhadinha então mais de perto e vamos falar com a arquiteta também que desenvolveu esse projeto bem moderno eu já falei isso bem pro lado tá desculpa tu já cheirou isso aí? então vou já nós estamos aqui com a arquiteta que projetou a casa do príncipe e da príncipe ela trabalhou por muitos anos atrás da arquitetura dessa casa né a gente queria saber da Susana como é que foi o trabalho enfim pra projetar a casa bem gente pra projetar a casa da princesa foi um pouco difícil porque ela é meio chatinha calada nunca dizia o que queria tudo que eu apresentava não servia e aí mas aí no fim o resultado foi esse que a gente acabou de ver né uma casa projetada por mim feita sob o meu gosto porque ela não dizia nada e acabou gostando e me diga uma coisa da onde veio a inspiração para essa arquitetura tão moderna tão diferente dos dias de hoje pós-moderno que moderna é século XX tá no século XXI pós-modernidade a inspiração veio lá das catacumbas dos meus antepassados muito bom muito bom como a gente tá aqui em Flores da Cunha a gente vai encerrar a matéria e não podia ser diferente é com um brinde né com um brinde de irmão vazio é sabe que o casamento real é um pouco pobre que aí não tem nem nem líquido nem nada a gente brinda de taça vazia mesmo é uma pobreza real aos brindos para as famílias reais a nós todos nós e é um casamento muito lindo maravilhoso que todo mundo merece kontrollinos que é um brinde de cor Obrigado.